Música Uou! Bem-vindo para mais um vídeo Essa vez aqui quem fala com vocês é o Junior heute no canal de Gameplay galera E antes, se inscreve no canal Se não for incomodo e dá like no vídeo Vamos pro vídeo meu Então, para começar as notícias de hoje, nosso décimo episódio, e vamos nessa! Google deve lançar o cativo de vídeo parecido com o FaceTime. O Google acertou em cheio com os e-mails quando lançou o Gmail em 2004. Hoje, ele é a primeira forma de correspondência eletrônica nos Estados Unidos. Mas, como o e-mail tradicional está aprendendo espaço entre uma fatia cada vez maior da população. O Google tem dito dificuldades para manter a revelância de suas ferramentas e mensagens. Google, e, né, pois é, né, eu vou apresentar novos lançamentos que repercutam entre os usuários mais jovens, galera. Então, a Google vai lançar, né, um aplicativo para esses confeitos. O Time é muito legal, galera, eu gosto muito disso, véi. Então, vamos para o outro! Call of Duty Infinite Warfighting in... in... ir... ir... Nossa, tô me engasgando. Invoca os anos 80 com zumbis em Spurlet. Novo módulo de zumbis em Call of Duty Limited Warfighting estará uma aventura nos anos 80 com um parque temático como, né, cenário. Isso é foda, véi. Muito foda. Focada em sobrevivência, Metal Gear Survivor é o primeiro série sem consumer. Pelo visto, véi, né, a ideia não caiu muito bem no gosto de público. Será que Konami vai arrumar o legado de uma das séries mais queridas pelos jogadores, véi? Ficando em sobrevivência, Metal Gear, galera. E também isso, se você gostou, inscreve no canal, dá like, vai na Freedom, prometo que você não vai se arrepender. E... só quero uma coisa, galera. Agora os vídeos estão saindo editados. Se esse vídeo não sair editado, esqueci de editar. Ou porque não teve espaço na ação lá. Mas alguns vídeos, a maioria vai sair editado, ok? Valeu. Tamo junto. Escreve no canal. Se você é inscrito, foda, né? Dá like. Eu sei que você vai dar like. Então, não esqueça de dar like. Valeu. Tchau.